Como o pior influencer do mundo se tornou o maior influenciador do mundo? Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu comentário, seu like se você gostar desse vídeo. Se você gostar de mim, você deixa o like antes já. Se você gostar de texto bíblico, pelo menos a gente vai ler. Então, em homenagem ao texto, já deixa o like antes também. E hoje a gente segue falando de teologia, de Bíblia, esse aqui é o objetivo do nosso canal. Hoje não é diferente, e eu queria falar sobre isso. Se você está no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube, como eu, qual que é a tentação? Preciso olhar o Analytics, preciso crescer, preciso estar no meio dos grandes, preciso fazer collabs com os caras feras. Se o teu lance não é a rede social e crescer na rede social, a lógica é mais ou menos a mesma para o seu ambiente de trabalho. Você tem que se destacar. Nós vivemos a era do marketing pessoal. Do que adianta a galinha botar os ovos e não cacarejar, afinal de contas? Do que adianta você ser um excelente funcionário, se ninguém sabe que você é um excelente funcionário? De que adianta você treinar para ser um enorme líder, se você nunca agarra a chance de liderar uma equipe, um grupo em contextos específicos do seu ambiente de trabalho? E assim sucessivamente. E onde você estiver, seja na escola, na academia, seja essa academia para levantar peso ou para aumentar o peso que está aqui em cima. Então, seja essa academia, a academia de exercício físico, seja do labor acadêmico científico. A lógica é meio que sempre a mesma. Queira mais, ambicione mais, chegue mais longe, esteja entre os grandes. Cresça, apareça, seja notado. Dá uma olhadinha na Bíblia 365, que você pode adquirir, clicando aqui embaixo no link que tem na descrição. Você vai ser direcionado para a Amazon, a Bíblia chega aí na tua casa bonitinha. E você pode me acompanhar nessas leituras que a gente faz aqui no canal. Provérbios, capítulo 26, não, capítulo 25, versículo 6. Não chame atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas importantes. Não queira chamar atenção. Jesus fala um treco mais ou menos parecido com isso. O pessoal estava querendo chamar a atenção de Jesus. Ah, Jesus, quando o Senhor estiver no céu... No céu nada, quando você estiver no reino. Quando você impuser seu reino. Olha eu aqui já distorcendo aquilo que os discípulos perguntam para Jesus. Vocês querem uma posição no reino quando Jesus desbancar Roma, tá? Jesus, quando você estabelecer seu reino, prepara um lugar para mim à tua direita. Posso sentar ali do teu ladinho? Os discípulos têm dessas várias vezes, não é uma vez só, não. Várias vezes. E aí Jesus, com frequência, ele fala, não é por aí, não é para desejar essas paradas. Quando vocês forem dar um banquete, dá um banquete para o pobre. Dá um banquete para a prostituta. Ninguém quer dar banquete para eles, dá banquete para eles. Não deseja ficar aparecendo para o rei, para os nobres. E quando os discípulos pedem um lugar à direita e outro à esquerda dele, ele diz assim, cara, se vocês soubessem o que vocês estão pedindo, vocês não iam pedir um treco desse. Vocês não iam aguentar o tranco. Por quê? Jesus estava indo para a cruz e quem ia ficar do lado direito e do lado esquerdo dele eram os outros dois bandidos sendo crucificados. Então Jesus tem um lance de uma sabedoria hebraica que não é inventada no Novo Testamento. Jesus é herdeiro de uma cultura. E essa sabedoria hebraica é expressa muitas vezes aqui no nosso livro de provérbios. E esse é um caso em que isso acontece. Nesse caso específico, a gente vê algo que a gente ouve da boca de Jesus ecoando esse tipo de coisa. ó, não é por aí, meu caro. Não deseja essa parada. Eu tenho um amigo que eu falava bastante para ele. Ele melhorou muito nesse sentido. Mas eu falava bastante para ele. Cara, não se elogie. Deixe que os outros te elogiem. E é mais ou menos nessa linha, né? Na época do marketing pessoal, que você tem que fazer o seu próprio branding, né? Você vai lá e faz... Tem um negócio que me deixa meio desconcertado quando me pedem currículo. Minibiografia e tal. Eu sempre acho que eu estou botando um treco mais do que devia, sabe? E o que eu falava para esse cara era mais ou menos nessa linha. Segura um pouco. Deixa os outros te elogiarem. Você é bom, cara. Deixa os outros te elogiarem. Deixa os outros falarem que você é bom. Só que isso é a contracorrente. É a lógica inversa do tempo que a gente vive hoje. Em especial o tempo da mídia social. Em especial do Instagram, mais do que as outras. E aí, cara, Jesus pega e faz o inverso. Só que aí a gente esquece de um lance. Na briga por ser um influencer, a gente quer se sobressair, fazer as peripécias diante do rei. Quando Jesus foi para uma cruz. E mesmo ele indo para a cruz e, como diz Filipenses 2, sem usurpar o ser Deus, antes esvaziando a si mesmo, no hino cristológico de Filipenses 2, ao fazer isso ele faz o contrário do que influencer faz, mas se torna o maior influenciador de todos os tempos. Olha só, não seria um paradoxo? E a resposta é não. Não é um paradoxo. Não é um paradoxo. Não é um paradoxo porque a lógica do nosso tempo, ela não precisa ser definitiva sobre tudo que é ontológico. Nossa, agora você falou difícil, Victor. Eu estou querendo dizer o seguinte, cara. Só porque tudo parece que funciona de um determinado jeito no nosso mundo não significa que isso sempre funcione através dos tempos ou que isso seja um valor universal, transcendental, cósmico. E não é. A gente vive um tempo muito enganoso que vende para você e que você tem que se vender para os outros. Sabe qual é a coisa mais irônica disso tudo? É que quando você compra que você precisa se vender para se tornar uma grande pessoa, você acaba de comprar o pacote que tira de você o ser uma pessoa. Você virou um produto. Você virou um produto. Quando você acha que para ser uma grande pessoa você precisa saber se vender, você não vai ser nem grande. Grande talvez você seja, só que você não vai ser pessoa. Você deixa de ser pessoa para se tornar uma coisa, para se tornar um produto a ser consumido. Não queira fazer peripécias diante do rei. Pelo contrário. Imite o rei. Esvazie a si mesmo. Entregue-se pelo outro. Quantas pessoas você vai influenciar com isso? Não tenho ideia. Mas imagina se você influencia alguém a se entregar por outro. E esse outro alguém influencia em mais dois a se entregarem por outros. E esses, por sua vez, influenciam em mais gente a se entregarem por outros. É assim que o pior influencer do mundo se tornou o maior influenciador da história. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Eu vou ficando por aqui.